Oi gente, tudo bem com vocês? Cá estou eu pra gravar mais um vídeo. Nesse vídeo eu vim mais assim desabafar porque, sério gente, muitos comentários que eu vejo e que realmente assim não tem necessidade da pessoa comentar aquilo, sabe? No vídeo assim o que a pessoa ganha com isso. Na verdade a pessoa não ganha nada, né? É, eu tô muito chateada, tô chateada demais. Claro que nesse vídeo, gente, as pessoas que me seguem, que gostam de mim, que comentam nos meus vídeos que, ai sério, que são uns amores de pessoas, não é destinado a vocês. Mas eu preciso gravar esse vídeo, eu preciso falar, porque assim, gente, é muito chato, é muito complicado e não é nada fácil, tá? Vamos começar. Eu sempre tô postando vídeo, respondendo perguntinhas de vocês. Em um desses vídeos eu falei que eu ia pagar alguém pra cuidar da minha filha porque eu vou trabalhar, preciso trabalhar, porque duas pessoas trabalhando é muito melhor. E até lá eu não sei se meu marido ainda vai estar trabalhando ou não, enfim. Então eu pretendo continuar trabalhando. E muita gente, muita gente me julgou, me julgou demais porque eu ia deixar minha filha com uma outra pessoa desconhecida. Teve um comentário, gente, que é um comentário totalmente sem noção, sério. Um comentário... Eu não sei nem o que passa na cabeça dessa pessoa que comentou. Acho que não passa, na verdade, nada. A pessoa comenta dizendo que tem pena, tem pena dessa criança. É mais ou menos isso. Dizendo que tem pena da minha filha que vai ser criada por desconhecido. Tanta gente querendo ter filho e eu desperdiçando essa oportunidade. Cara, eu fico pensando, eu vou abandonar minha filha? Não. Agora eu vou estar pagando alguém pra cuidar da minha filha. Obviamente que eu não vou deixar minha filha com qualquer pessoa, como eu falei. A minha filha vai ficar com a mãe de uma colega minha lá da empresa. A mãe dela ama crianças. A mãe dela cuida de outras crianças. As crianças que ela cuida gostam muito, muito dela. E a pessoa vem dizer que eu tô desperdiçando, que é uma pena. Desperdiçando se eu rejeitasse minha filha. Desperdiçando se eu não quisesse minha filha, tivesse, desse pra uma outra pessoa. Sabe? É coisa assim, totalmente sem noção. Fiquei muito chateada quando eu vi esse comentário. Eu respondi a pessoa. Eu respondi e depois eu desativei o comentário dela pra essa pessoa nunca mais comentar nos meus vídeos. É muito chato essa situação, sabe? Porque assim, eu quero melhor pra minha filha, sabe? Eu quero... A minha filha pediu uma coisa pra mim. Eu tenho dinheiro pra comprar. Eu tenho uma coisa bacana pra comprar pra minha filha. Enfim, gente, eu tô trabalhando. Ai, meu Deus. Eu tô trabalhando, mas só eu sei, só eu sei, assim, que não é fácil. Eu e meu esposo, a gente tá trabalhando muita coisa. Tá, vamos lá. Muita coisa. Eu ganhei. Muita coisa, assim, meu pai, minha... Meu pai e minha madrasta estão me ajudando. E eu só tenho que agradecer, sabe? Eu fico pensando assim. Porque não é só nossos filhos, sabe? A gente tem nossas contas, a gente tem outras coisas também. Só que agora, como vai chegar nosso filho, a prioridade é o máximo. Assim, vou deixar faltar alguma coisa pra minha filha. Não, eu vou trabalhar. E eu acho muito chato esse tipo de pessoa. É muito chato. Sabe por que a pessoa não sabe? Tá vindo ali, eu gravo vídeos. Sempre eu tô respondendo as perguntas de vocês, que vocês têm dúvida. Eu gravo, mas a pessoa faz questão de comentar isso. E é muito chato. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. De verdade. Tanto que eu respondi essa pessoa, desativei o comentário dela. E é assim, sempre que surgem comentários desse tipo, eu vou desativar. Eu simplesmente vou desativar. E isso é muito chato. Porque isso, a gente tava me incomodando há muito tempo. Me falando, que sempre falam. Ai, que tua sogra não te ajuda, que não sei o que, gente. Não ajuda, qual o problema? Quem tem obrigação é eu e meu esposo. Por isso que eu falo, a gente que tem que trabalhar. A gente que vai ter nosso filho, a gente que vai ter que trabalhar. Falou que vai dar o carrinho da neném. Mas é isso, por isso eu tô falando em vídeo. Só que aí, as pessoas falam. Ai, mas só teu pai, tua madrasta que te ajudam. Cara, gente, é muito chato isso. É chato de verdade. Outra coisa também, que sempre estão pedindo aqui no canal. É que eu grave vídeo de faxina. Grave vídeo de rotina, de faxina. Por que que eu não tô gravando esses vídeos no canal? Porque eu sei que se eu gravar um vídeo desse no canal, vão me julgar e julgar meu esposo. Principalmente. Meu Deus do céu, a mina tá grávida. Ele não ajuda ela a fazer em nada, não sei o que, não sei o que. Vão começar esses comentários super chatos. Que eu sei que tem, que vai ter. Eu prefiro nem gravar. Eu acabo nem gravando esses vídeos que eu sei que vocês gostam muito por causa disso. Sabe? Eu poderia muito bem estar gravando. Se eu gravar varrendo e passando pano, pronto. Eu vai ter muitos comentários me detonando, detonando meu esposo. Sabe? E que eu acho isso super desnecessário. Eu sou casada com ele. Eu sou a esposa dele. Eu faço as coisas de casa do mesmo jeito que ele também faz. Mas aí vem aquela coisa. Ele não gosta de aparecer em vídeos. Então pra que eu vou ficar forçando isso? No vídeo lá da Guiana. Que ele apareceu lá. Muita gente ficou julgando. Ah, mas tem uma esposa mal humorada na câmera, não sei o que. Gente, é o jeito dele. Ele não gosta de aparecer. Ele não gosta. Entendeu? Então eu acabei deixando ele aparecer no vídeo. Mas é uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta de verdade. Ele se sente incomodado. Como qualquer outra pessoa que também não gosta disso. Gosto disso. Então pra mim é super de boa. Então assim, é muita coisa chata. Chata, chata mesmo. Que eu acabo vendo. Claro que, lembrando que eu não tô dedicando isso às pessoas que me seguem. Que gostam de mim. Não, é aquelas pessoas que vêm, assistem seu vídeo e ficam só te julgando, só te detonando sem saber. E sempre eu tô aqui respondendo as perguntas de vocês, tirando as dúvidas de vocês. E sempre aparece aquela pessoa, sabe, só pra criticar, te colocar pra baixo. Eu fiquei muito chateada com essa questão de falar que eu tô desperdiçando a oportunidade de ser mãe. Eu não tô desperdiçando. Eu tô querendo trabalhar pra dar o melhor pra minha filha. Entendeu? Porque se eu não trabalhasse, eu ficasse só em casa. Só meu esposo trabalhasse. Mas, ai, olha aí, agora teve filho, quer só ficar em casa. Não tá nem aí, a filha vai ficar sem ter as coisas, vai passar necessidade. Então assim, as pessoas julgam de qualquer forma. Não é verdade? Eu tô gravando esse vídeo, gente, eu tô muito chateada, muito chateada de verdade. E resolvi gravar esse vídeo porque é uma coisa que tá aqui entalado na garganta, sabe? Outra coisa também falando em relação ao meu esposo. Muita gente tá falando que ele não é um bom pai, que ele não tá nem pra minha filha, que ele não se preocupa. Só por causa daquele vídeo que eu gravei, revelando o sexo da neném, né? Se era menino ou menina. Que eu gravei lá do dia do ultrassom, só porque ele não foi. Gente, eu trabalho e ele trabalha. A gente trabalha o dia todo. O meu pai, minha madrasta e a filha dela foram lá porque eles não estavam trabalhando. A filha da minha madrasta tinha acabado de sair do trabalho e meu pai e minha madrasta não estavam trabalhando, por isso que eles foram lá. E eu tinha pedido pro meu pai, pra ele ir comigo, que eu queria que ele gravasse. O certo era só eu e meu pai e a gente ir. Só que aí a minha madrasta e a filha dela quiseram ir e a gente foi. O que vai adiantar se meu esposo for? Ele vai sair, vai ser descontado do salário dele. E eu acredito que o médico nenhum vai dar uma declaração ou um atestado pra ele, porque a consulta é minha. Tanto que ele tá querendo muito ir ver essa minha morfológica que eu vou fazer agora. Eu falei pra ele que eu não preciso e tal, que eu vou gravar. Mas ele tá fazendo questão. Então, se você não sabe, não fica falando. Só porque ele não foi no exame de ultrassom, a pessoa chega e fala Ah, parece que o marido dela nem se importa com a filha dele. Gente, é a filha dele. Ele ama mais que tudo nessa vida, da mesma forma que eu amo minha filha. Ele tá muito feliz. Ele sempre teve vontade de ser pai. Ele tá muito feliz com a chegada da nossa filha. E por que eu tô falando isso? Porque muitas de vocês comentam nos meus vídeos e aí chegam essas pessoas intrometidas, que não tem nada pra fazer na vida, aí vão e comentam também no vídeo. E aí vocês acabam vendo esses comentários. Então eu tô falando isso pra já, você que viu esse tipo de comentário, você já ficar ciente de que as coisas não são assim. Meu marido ama demais pra nossa filha. Nossa filha pra ele é tudo. Então, estou esclarecendo isso. Outra coisa também que... Vou aproveitar a deixe pra falar. É sobre o enxoval da Evelyn. Muita gente comentou. Mas assim, esses comentários são super de boa, tá gente? Esses comentários são super de boas. Só pra aproveitar a deixe pra eu me falar. E o enxoval da Evelyn, que a gente fez lá na Guiana. Lá em Letten, na Guiana, inglesa. Muita gente falou assim, ah, eu achei caro, não sei o quê. Comparando com as coisas que tem aqui em Boa Vista, é super barato e realmente vale a pena, sabe? Compensa. Então assim, pra gente não foi muito caro. Apesar da gente ter trazido poucas coisas, compensou. Então assim, muita gente falou, ah, e você vem pra tal cidade, pra tal cidade. Se eu morasse nessa cidade, com certeza eu iria nesses lugares que vocês me indicaram. Mas eu não moro. Ah, e pra poder ir aí, pagar passagem é caro. Então assim, pra pagar correios, pra vir pra cá, sairia muito caro, sabe? Então realmente não compensava. Mas tipo assim, todas as compras que a gente comprou lá na Guiana realmente compensou. E outra dúvida também que surgiu, ah, mas você vai comprar mais coisas. Sim, eu vou comprar mais coisas. Ali só foi parte do enxoval dela, tá gente? Eu acredito que até foi erro meu, pela legenda que eu coloquei. Mas ali é só parte do enxoval dela. A gente vai comprar mais coisinhas, com certeza. E isso gente, esse vídeo aqui foi mais pra desabafar mesmo, porque muita gente comentando coisas desnecessárias. E eu acho isso super chato, ainda mais quando envolve a minha filha, né? É uma coisa que eu acredito que qualquer mãe não aceitaria. E é isso, me desculpem, tá? Se eu fiquei bem chateada aqui nesse vídeo, porque é muito chato, não é fácil. Enfim, mas esse vídeo não é destinado às pessoas que realmente gostam de mim, que me seguem, que sempre comentam coisas positivas no meu vídeo. Mas sim pra aquelas pessoas inconvenientes. Desculpem aí se esse vídeo ficou meio assim, cagado. Se não era o que vocês esperavam. Que eu tô gravando vídeos todos os dias de novembro, né? E aí talvez vocês estavam esperando outro tipo de vídeo. Mas enfim, eu precisava vir falar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Obrigada por ter assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!